Música 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 Califórnia abriu uma porteira alemão Não deu mal, vai neia Deu troca em cima da manhã que eu volto na direita Na contramão Agora de encontro neia Puxando, levando, desabarrou E vai descer Califórnia abriu uma porteira alemão No hip hop Hop Sentado no gol Cadê as palmas da ele? A galera vem junto Porteira alemão, Júnior, Patrick Abriu uma porteira alemão no fim de leite Ele troca a mão dele Vai, Marcel Soltou o corpo sentado no boy Vem mão, cruzando o segundo Chegou ele e pula Música É a derrição de Oliveira no Black Bull Vai, Milão Vai, Milão Mandando a direita, rodou de baixo Cajéco do bloco Pula fora É a derrição A direita levou mineiro Dura É perturbado É perturbado É perturbado É perturbado Do pau Emílio Esticou no pulo Vem mão, abortou Sentou na corda A direita levou mineiro Seu Marcellos É todo Comiga esse ano Abriu a porteira Rouba do leite É você roubar Eu volto no boy Volto no boy Volto no boy O porteira levou Cristian Lé É a crise do preconceito Bonha da Califórnia Do Chiqui Rapaz, eu achei que ele ia parar nele Ele acha o turu Eu vou... Eu vou... Eu vou...